Do outro lado do ringue tem o que? Tem a possibilidade de você vender parte do seu negócio. Então, da mesma forma que eu falei que eu fiz, vamos trazer esses clientes aí que hoje são meus sócios, eles perceberam que existia uma possibilidade de eu aportar um capital e trazer a minha experiência para o negócio. Então, vamos começar a fazer o trabalho aí para você pensar. Quando você precisa de capital, por isso que eu falei que você tem que sentar e pensar, você pensa, bom, eu vou aportar meu dinheiro, ok, é uma saída. Dois, eu vou encerrar essa empresa porque não dá mais, é outra saída. Três, vou pegar dinheiro em bancos, é outra saída, e nem sempre é ruim, tá, galera? É uma saída que se você fizer sem pensar, é péssimo. Mas, por exemplo, eu gosto bastante da Caixa Econômica Federal para empréstimos de dinheiro. Eu gosto da Caixa Econômica Federal para empréstimos de dinheiro. Ah, então existe essa possibilidade. Quatro, será que eu não chamo alguém para ser meu sócio? Só toma cuidado, tá, pessoal? Sociedade tem que ser ganha-ganha. Tem que ser uma pessoa que você confia, que você admira, que você respeita e que você consiga trabalhar. Senão, esse dinheiro pode sair caro, tá? Então, tem que ser um cara, um cara bom, não só de dinheiro. Ou então, tu vai aportar dinheiro e ele nem vai participar. De repente, é isso. Mas, se o cara tiver interesse para trazer, lembra um pouco do Shack Tank, né? Do Shack Tank, muita gente vai lá para ganhar um dinheirinho da Cris Artangeli, do João Jota, do puta dos caras todos lá. Sim, mas fala que não vale a pena também ter esses caras aí como sócios. Entende? Então, vale a pena você pensar nisso. E, galera, toda vez que começa a aparecer essa oportunidade, as pessoas ficam meio trancadas, sabe? Não, peraí, alguém está querendo pegar o meu negócio. Não é assim, velho. Começa a ficar mais aberto para você ter sócios aí, investidores, cara. Vindo em 10% do teu negócio, 15%, 20% do teu negócio. Começa a se abrir mais porque vale a pena, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.